E aí, gente, tudo bem? Vamos fazer aqui a questão 137 da prova rosa do Enem 2018? Vem comigo, então. Vamos lá. O texto está junto com o comando, quando é pequeno. A gente já está malandreado. Então vamos lá. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata e 25 de cobre em mil. Então, se você pegar mil partes da substância, 975 é de prata pura e 25 é de cobre. Tudo bem? Para chegar nos mil. Show de bola? Já a prata 950, vou sublinhando. É a constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em mil, de novo. E a prata 925 é a constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em mil. Show de bola? Então é isso. O orívio possui 10 gramas de prata 925. Então ele tem 10 gramas de prata 925. O que significa isso? 925 partes são de prata, 75 são de quê? De cobre. Show? E desejo obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata? 925. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, você vai ter que achar, galera, quanto ele vai ter aqui para ter 40 gramas, quanto ele vai ter de prata pura e de cobre. Primeira coisa. Depois você acha o que ele já tem de 10 gramas e subtrai. Vai dar a resposta. Show de bola? Por quê? Em 40 gramas ele vai ter o quê? Para o 950, em 40 gramas ele vai ter o quê? 950 de prata pura e 50 de quê? De cobre. Então você vai achar 40 de 950 sobre mil e depois vai achar 40 de 50 sobre mil. Aí você acha quanto ele precisa de prata e de cobre. Depois você faz a mesma coisa com o que ele já tem, a diferença vai dar o que falta. Show de bola? Então vamos lá. Vem aqui comigo fazer essa daí. Vamos lá. O que ele precisa? 40 gramas. Vamos lá. Vamos chegar onde ele precisa. Vou botar assim. Precisa. Vamos ver o que ele precisa. Para ele ter 40 gramas de prata 950, prata, ele vai ter 40 vezes 950 sobre mil, né? Correto? Coisa linda, né? Corto esse zero, corto esse zero, 95 vezes 4. Ah, por quê? Vezes, por quê? 950 partes de prata, para ter 40 gramas, ele tem 950 partes de prata e 50 de cobre. Então, partes de mil, divide. Tá legal? E aí você vai multiplicar, vai achar quanto vai ter de gramas de prata e de gramas de bronze. Tudo bem? Cortei. 4 vezes... Vamos lá. 95 vezes 4. Dá 20. 4 vezes 9, 36. 380. Sobre 10. Dá 38 gramas. Então esse daqui é o que ele precisa. Tá legal? Beleza? Agora vamos lá. Vamos ver o cobre. Não é nem o que ele precisa. Você pode botar o que ele quer, né? O que ele quer. O que ele precisa vai ser a diferença. Agora o cobre vai ser 40 vezes 50 sobre mil. Show de bola? Porque em mil partes, né? Sempre vai ter essa proporção. Corto o zero. 4 vezes 5, 20. Dividido por 10, 2. 2 gramas. Aqui você nem precisava, né? Porque se prata foi com 38, o cobre vai ser 40 menos 38. Pode ir direto também, tá? Pode ir direto também. Até mais fácil. Show de bola? Agora vamos ver o que ele tem. O que ele tem, né? Tem. Ele tem o que? 10 gramas de prato o que? 9, 25. Então vamos lá. Vou ter que achar a prata aqui. Vem comigo. Vai ser 10 vezes 925 sobre mil. Vamos achar essa pratinha. Show de bola? Corto o zero aqui. E dividir por 100 fica 9,25. Logo, o cobre você pode fazer desse jeito aqui. Ou é mais fácil fazer como? 10 menos 9,25. Isso daí dá 0,75. Show de bola? Isso tudo em gramas. É o que ele tem. Ok? Agora, eu quero saber aquilo que ele precisa. Pensa comigo. Ele quer ter 38 gramas de prata. Ele só tem 9,25. Quanto ele precisa? Vou botar aqui. Ele precisa. Vamos achar o que ele precisa. Ele precisa de prata ele vai precisar de 38 menos 9,25. E aí, já vai na maldade. Por quê? Vai olhando para a resposta, né? Provinha do Enem. Não tem muito tempo. O tempo é um dos teus inimigos. Então, tu vai embora. Aqui vai dar 7. Aqui fica 9. Aqui fica 10. 5, 7. Show de bola? 75. Então, já vai embora. A, C e A. Agora, vamos lá. Aqui vai ficar 2. 17 dá 8. 28,75. Letra B. Morreu. É a resposta. Não precisa nem fazer a outra. Porque se a prata, ele pediu respectivamente, né? A prata e cobre respectivamente. Se a prata foi 28,75, pega esse poder. Vai olhando para a resposta. 28,75. O cobre só pode ter sido 1,25. E A. Porque o cobre, eu vou fazer aqui, que a gente está resolvendo, né? O cobre é 2 menos 1,1, 1, não. Perdão. 2 menos 0,75. Que é 1,25 gramas. Show de bola? Matou a questão. Mas pega esse jeito, esse poder que eu estou te dando, de ir olhando para a resposta. Porque assim você consegue desenvolver a prova. Show? Isso daí a gente pode considerar, de repente o cara se enrola ali e tal, uma mediana, né? Uma mediana. Correto? Pode considerar. Essa prova, no geral, pelo que nós analisamos, vem num nível médio, né? Bem distribuída aí, tem questões fáceis e tudo mais, mas a gente não pode errar. Show? Beleza, então, galera. Bebe uma água, toma um café. Daqui a pouco eu estou de volta com vocês na questão 138. Um beijo. Mua!